Olá pessoal, eu tô aqui de um jeito mais intimista, eu quase não apareço assim, né, me mostrando Mas eu preciso agradecer os 11 mil inscritos, eu nunca pensei que eu pudesse chegar tão longe Pra mim, assim, não tem palavras, galera, pra agradecer, eu quero agradecer a cada pessoa que me segue, que me ouve e que acredita Porque eu acredito que Ler Transforma, inclusive, eu até quero mudar o nome do meu canal, depois me fala o que vocês acham Eu queria mudar pra Ler Transforma e uma barrinha por Alice Macedo Agora tá Alice Audiobooks, mas quem me procurar por Alice Audiobooks também vai me encontrar, porque tem o meu user ali embaixo Mas eu tô pensando em mudar E outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte E gente, eu tô com o microfone aqui, mas ele tá só de enfeite, porque eu nem tô com o microfone conectado Só pra dar um up aqui no vídeo O que eu queria falar com vocês Pra quem tava acompanhando o livro Peça e Será Atendido, de Abraham Hicks Vocês sabem que o YouTube expuiu, né, do meu canal Fiquei muito triste, na hora foi um choque Eu tô superando ainda E, enfim, deu por direitos autorais E eu sabia que eu tenho esse risco, né Eu tenho esse risco Por mais que eu acreditei, que eu que fiz tudo ali O conhecimento que eu tava transmitindo não saiu de mim Eu sou só uma mera porta-voz Mas, enfim, expuiu e aquele livro é muito importante pra mim É muito significativo Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas E eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês Então, galera Sem mais inflação, né Vamos lá pro que interessa A proposta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte Eu tive esse livro do Peça e Será Atendido excluído Mas eu tenho esse vídeo aqui comigo E eu pensei em vender esse áudio pra vocês Não sei, né, se isso é ético ou não Mas eu fiz aquele áudio com todo o coração do mundo E quero transmitir isso pro máximo de pessoas que eu consegui E eu pensei em vender ele por um valor muito mínimo Eu acho que é um valor, assim, muito justo Por tudo o trabalho que eu tive de gravar, de editar Enfim, de me dedicar pra isso E eu iria vender pela metade do preço do livro Então, assim, vai ser um material que vocês vão poder consultar Toda a vida de vocês Sem perigo de perder, enfim Vocês vão poder ter esse livro, assim, que pra mim É uma ferramenta de estudo Galera, mais uma vez Não liguem pro áudio desse vídeo, tá bom Porque eu ainda não tenho o adaptador do microfone pro celular E eu estou gravando aqui pelo celular E vamos lá Pra quem tiver interesse em adquirir o áudio Do livro Peça e Será Atendido De Arbantan Hicks Me chama aqui no link Que eu vou deixar na descrição desse vídeo Que vai pro meu Telegram Pra falar diretamente comigo, tá bom Gente, quem tiver a oportunidade De adquirir esse áudio Adquira, de verdade Porque esse livro é uma ferramenta pra vida É uma ferramenta de estudo Contém técnicas e práticas de cocriação, tá Que a gente sempre tem que estar consultando Praticando e relendo E é isso, assim, é pra vida É esse o recado que eu queria falar pra vocês hoje Mais uma vez eu quero agradecer A todos os meus inscritos Todos vocês têm um lugar especial no meu coração Sem vocês eu não sou nada Não tenho propósito, não tenho dinheiro, não tenho nada Então vocês são tudo pra mim E é isso Espero vocês no próximo vídeo